Oi, gente! Bom dia! Bom dia também, né? Pra mim é bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo certo por aí. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo completamente diferente. É um vídeo que eu confesso que eu não ia trazer esse tipo de conteúdo assim aqui pro canal, mas vocês pediram muito pra eu gravar, então eu resolvi trazer. Pensei em trazer aí, às vezes, aos domingos, um papo mais descontraído sobre a minha gravidez, aquilo que, obviamente, também eu me senti confortável em trazer pra vocês, mas eu espero que seja um momento, assim, gostoso pra gente conversar, bater um papo. Eu fiz um roteirinho, assim, com algumas coisas que eu queria falar pra eu não esquecer, mas vocês sabem que eu não gosto de seguir roteiro, eu gosto de ligar a câmera e começar a conversar mesmo, como se eu estivesse conversando aqui com as minhas best friends, e vai ser mais ou menos por aí. Esse, tipo, diário de gravidez, né, é um conteúdo que eu tenho consumido muito nos últimos tempos. Engraçado que eu sempre assisti diário de gravidez, tipo, das blogueiras que eu gostava de acompanhar e tal, né, milhões de anos atrás, assim, e agora é um conteúdo que eu tenho consumido mais a fundo, porque, né, estou vivendo essa fase da gravidez. Então, resolvi gravar também o meu, que vai que pode ser útil aí pra alguém, né. Eu resolvi dividir em duas partes, a parte mais de sintomas, assim, que eu senti nesse primeiro trimestre, e depois a parte mais emocional, assim, o que eu tenho sentido, e acho que vai ser bacana, tá. E é isso, bora lá. Bom, eu estou com 14 semanas, na verdade, quando vocês assistirem esse vídeo no domingo, eu já vou estar com 15 semanas, eu vou já estar com 15 semanas, então já estou aí no segundo trimestre. E esse resumão, ele vai ser do primeiro trimestre, no geral, assim, o que eu senti mais nesses primeiros três meses. Eu estava, no começo, assim, eu estava muito ansiosa. Eu acho que eu estava ansiosa pra saber o sexo, ansiosa pra poder dividir com vocês, e parece que estava passando até devagar, assim, parece que eu não via as semanas passarem, assim, sabe. Mas agora que eu já sei o nomezinho, que eu já começo a chamar pelo nome, que eu compartilho, né, esse conteúdo, assim, que eu posso falar sobre isso sem medo, digamos assim, tem sido tão mais leve que está passando muito rápido, assim. Eu estava até pensando, eu falei, caraca, eu já vou fazer 15 semanas, assim, passa bem rápido. E a barriga já está meio grandinha, sabe, depois eu mostro pra vocês. Então, vamos falar sobre os sintomas, gente. Eu tive muito, muito enjoo, assim, muito enjoo. Eu comecei exatamente com oito semanas, quando eu fiz oito semanas, comecei a ficar muito enjoada, só que eu não chegava a passar mal, assim, sabe. Eu só ficava com aquele enjoo mesmo, o dia inteiro. Aquele enjoo, 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 eu ficava o dia inteiro enjoada. E aí eu tinha que comer, eu tinha que comer, assim, de uma em uma hora, eu tinha que estar colocando alguma coisa na boca pra amenizar esse enjoo. Agora, eu já não fico mais tão enjoada. Mas eu tenho enjoos em momentos específicos, assim, e aí eu acabo passando mal, sabe, assim, lá, boto pra fora. Então, essa é a maior diferença que eu tenho sentido, assim. Antes eu passava o dia inteiro mal, mas não chegava, assim, a passar mal, de fato. Mas agora, eu, por exemplo, às vezes eu acordo enjoada, e aí eu não dá tempo de comer. Eu coloco alguma coisa na boca, eu já, sabe. Ou à noite também, antes de dormir, eu tenho ficado mais enjoadinha, assim. Mas, no geral, isso tá, eu tenho sentido que tem passado, assim. É engraçado, eu não sei se vocês que já foram mães tiveram essa sensação. Porque, assim, agora eu tô com 15 semanas, eu não consigo sentir o bebê ainda me mexendo, né. Então, o enjoo, ele é um sintoma pra mim que fala assim, ó, tá tudo bem, sabe. Nos primeiros dias que eu parei de ter esse enjoo diário, assim, que eu ficava o dia inteiro enjoada, eu falava, ai, meu Deus, será que tá tudo bem? Será que tá tudo certo? Aí, quando foi o outro dia, eu enjoei, eu falei, ai, graças a Deus, sabe. Então, o enjoo até me deixa feliz, porque significa que tá tudo correndo bem, assim. Eu acho que eu queria fazer ultrassom todos os dias pra não precisar ter o enjoo, né. Mas, enfim. Então, hoje é isso que eu tenho sentido, assim, mais pontuais. Os meus seios estão bem pesados, assim, bem pesados. Eu ainda não senti que eles cresceram, porque eu sempre tive seios maiores, assim. Então, eu não senti que eles cresceram, mas eles estão bem pesados, assim. Bem pesados, tanto que eu já tive que mudar o sutiã, comprar a sutiã com alça maior, assim, mais larga, sabe. Pra conseguir, assim, não doer. A barriga também já começou a pesar. Eu até falei pro meu esposo, falei, cara, minha barriga tá ficando pesada, é muito estranho. E, assim, eu acabei de emagrecer, né. Eu passei por uma cirurgia bariátrica, eu emagreci 55 quilos. Então, assim, eu já tava acostumada a ter todo esse peso no meu corpo. Mas agora é diferente, porque antes era no corpo inteiro e agora é só na barriga, né. Então, assim, é uma sensação meio estranha da barriga, tá pesada, assim. Mas, com relação a vocês, é isso, assim. Eles estão pesados, mas eles não escureceram. A auréola, assim, ainda não escureceu, sabe. Eu acho que vai começar a escurecer a partir de agora. Muita dor nas costas no começo, né. Eu comentei com vocês, eu cheguei aí no ortopedista, mas graças a Deus não era nada clínico. E eu não sei o que era, assim, mas eu tive muita dor nas costas. Mas, engraçado é que o ginecologista, o ginecologista, não, obstetra, ele falou que essa dor nas costas, ela não era por conta da gravidez, porque foi bem no comecinho, foi assim, antes das sete semanas que eu tive essa dor nas costas, bem no final das costas, assim, sabe. Quase chegando num bumbum. Ele falou que ele tava muito cedo pra já ter essa dor nas costas. Mas eu tive, tá, é um sintoma que eu tive nesse período. Muito sono, que sono absurdo. E esse sono, ele continua, assim, eu sinto muito, 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 muito sono. É um sono, assim, inexplicável. Meu esposo fala, caraca, não dá mais pra gente assistir nada, que você dorme. Eu falei, amor, eu juro que não é por mal. Quando eu vejo, eu já tô dormindo, sabe. Assim, é um sono, e é um sono gostoso, né. Ai, essa parte é boa. É um sono gostoso. Você deita que você apaga. Isso realmente é muito gostoso. E muita fome, gente. Muita, 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 muita fome. É um sintoma que permanece ainda. Eu ainda sinto muita fome. Só que, como eu fiz bariátrica, eu não consigo comer muito. Eu como bem pouquinho, né. Então, eu tenho que ficar comendo o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro eu tô comendo alguma coisa. É, eu confesso que eu tava comendo muito doce. Assim, eu tava com muita vontade de comer doce. Principalmente chocolate. Aí, eu parei de comer chocolate. Comecei a comer chocolate branco, porque não tem cafeína, pelo menos. Mas agora, assim, eu tô tentando cortar ao máximo o doce. Porque, sei lá, eu fico com medo, né. Tem diabetes gestacional, tem um monte de coisa. Então, eu tenho que cuidar um pouco mais. Mas, assim, é... Ai, e engraçado. É, eu tenho sentido muita vontade de comer carne. Assim, tipo, eu tô aqui à tarde na loja. Eu falo, ai, se eu tivesse um bifinho aqui agora. Mas não chega a ser um desejo, assim, sabe. Mas, quando me dá fome, tem me dado fome de carne, assim. É, curioso, né. Mas, enfim. É o que eu tenho sentido aí. De vontade de comer. Não tive desejo, assim. Tipo, aquele desejo louco, absurdo. Mas, assim, sinto umas vontades. Então, por exemplo, eu tava com muita vontade de comer canjica. Minha mãe fez. Ai, quando você come, você come com aquela vontade, assim, né. Aí, ontem, eu sei que eu tava vendo no Instagram, apareceu um pastel. Aí, ó, me deu até água na boca. Aí, pastel, assim. Ai, que vontade, meu pastel. Mas eu não pedi. Porque, realmente, muito gordura. Não faz mal, né. Então, eu tenho priorizado alimentos mais saudáveis. Mas, tenho me permitido comer um pouquinho, assim. Mas, com relação à alimentação, eu tenho cuidado mais, tentado comer melhor. Eu já tava nesse ritmo, né, por conta da cirurgia. Mas, agora, eu tenho focado ainda mais, né, por conta do baby, que está na minha barriga e precisa aí de vários nutrientes. Com relação aos sintomas, gente, eu acho que é isso, assim, que eu senti de mais diferente nesses últimos meses, né, nessas últimas semanas. E, acho que é isso. Agora, com relação à parte emocional, né. Como eu disse, eu tava muito ansiosa, assim, uma ansiedade que me consumia. Eu só pensava em chegar o dia de trocar a semana, assim. Era uma ansiedade, no começo, que tava me fazendo mal, até, assim. Eu tava muito ansiosa. Só conseguia pensar nisso, sabe. E, aí, agora, tá mais leve, assim. Tá mais tranquilo. Eu consigo... Eu nem tô vendo passar, igual eu disse, assim. Cara, eu já vou fazer 15 semanas domingo. Assim, a semana tá passando tão rápido pra mim, que tá mais leve, sabe. Eu acho que ter... Descobrir o sexo, enfim. Como eu disse pra vocês, ter conversado também sobre isso com vocês, tem tornado mais leve, tem tornado mais gostoso, assim, sabe. Porque, no começo, realmente, eu tava muito ansiosa. Eu tava com muito medo. Muito, muito, muito medo. Eu ainda tenho muito medo. Eu acho que é normal, acredito, né. Mas, assim, eu tenho muito medo. Muito, muito, muito medo. É o tempo todo, assim, pedindo pra Deus guardar. Pedindo pra Deus dar uma boa gestação, né. Cuidar do José, cuidar de mim. Pedindo pelo parto. Pelo parto ser um parto seguro pra nós dois. Porque o medo, ele tem feito parte, assim, sabe. Daí eu vou pedindo pra Deus pra ele me acalmar. Porque, é... Eu não sei se eu tenho direito de falar isso. Mas uma coisa que eu aprendi ano passado é que você pode fazer tudo, assim. Você pode se cuidar. Você pode fazer exercício na gravidez inteira. Comer bem a gravidez inteira. Você pode fazer o que for. Cara, vai acontecer o que for da vontade de Deus, sabe. Independente de qualquer coisa. Então, é... Eu tenho feito a minha parte. Mas também pedido muito pra Deus. Me dar tranquilidade. Me dar calma. Me dar, assim, essa paz mesmo, assim, sabe. Pra eu levar uma gravidez mais tranquila. Falando em paz, uma coisa que aconteceu comigo. É... Até meu esposo comentou esses dias. É que eu tô muito calma. Assim, pode parecer contraditório com o que eu tô dizendo, né. Mas vocês vão entender. É... Eu tô muito calma. Eu tô, assim, paz e amor. Eu sou uma pessoa muito estressada. Muito. Puxei do meu pai. Meu pai tem um pavio... Quer dizer, meu pai nem tem pavio. E eu puxei isso dele, assim. Eu sou muito estressada. Estourada. Tudo me tira do sério, assim. Tipo... Hum... Se cair essa gotinha num papel que eu nem vou usar mais. Que eu já ia jogar no lixo. Já me tira do sério, assim, sabe. Eu sou... Eu sou essa pessoa. E eu não gosto de ser assim. É ruim. Em alguns momentos, até que é bom. Mas, no geral, no dia a dia, não é muito legal, né. E... Assim que eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, cara... É... Eu sei que se for da genética do meu filho, né. Ele tem essa personalidade. Eu não tenho como mudar isso. Mas o que eu puder fazer pra evitar... De passar isso pra ele. Principalmente durante a gravidez. Que é o momento em que a gente tá super conectado. Eu vou fazer isso. Eu vou evitar. Então, eu tomei essa decisão, assim. De ser uma pessoa mais calma. Uma pessoa mais tranquila. Não me irritar com as coisas, assim, sabe. Deixar as coisas um pouco... Deixar de controlar, assim. Eu sou muito controladora. Então, isso me fazia mal. Porque eu queria tudo muito certinho. E... Eu não queria passar esses sentimentos, assim, sabe. Pro meu filho. Então, desde quando eu descobri a gravidez. Eu tenho trabalhado isso em mim. Tomei essa decisão de ser uma pessoa mais calma. E até meu esposo comentou. Ele falou assim... Amor, essa gravidez te fez bem. Falei... Por quê? Ele falou... Você tá muito calma. Você tá muito tranquila. Aí eu falei... Ai, que bom. Porque eu não comentei com ele isso. Porque eu não queria que fosse algo forçado, assim, né. Eu queria que realmente fosse algo que fosse vindo... Fosse sendo criado em mim, digamos assim, né. E outra pessoa ter percebido. Principalmente meu esposo. Que é quem convive mais tempo comigo. Ele ter percebido. Eu falei... Ai, sabe. Tipo, eu fiquei super feliz, assim. E uma coisa que eu pensei também... É que... A... A... A pior parte... Mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tá. É... Com relação a estresse, a cansaço. Ela ainda vai ouvir. Que é quando o bebê nasce. Né. Quando o bebê nasce, é todo aquele sentimento de cansaço. É... Eu imagino que tem, assim, sentimento de frustração. Às vezes por você não tá conseguindo fazer as coisas. E você acaba descontando na pessoa que tá do seu lado. É meio inevitável, né. Você acaba descontando. E... E eu já tenho essa tendência, às vezes, a descontar a minha raiva em outras pessoas. Principalmente meu esposo, que é quem tá mais perto de mim. Então eu falei assim, cara, se eu... Tudo que eu consegui fazer agora, pra evitar... É igual, tipo, um galão. Imagina um galão. É... Quando você enche, a gente enche esse galão. E você vai retirando. Se você retirar tudo, uma hora esse galão fica vazio. Agora, se você enche e você tira só um pouquinho, ele continua cheio. Então, assim, não faz tanta diferença. Então eu pensei assim, quanto mais eu conseguir encher esse galão agora... Mas eu vou ter esse galão pra tirar lá depois, nessa fase que a gente tiver mais difícil, né. Mas a ideia é não tirar, né. É realmente tentar ser um... É... Por isso que eu falei que eu tomei a decisão de ser uma pessoa mais calma e tranquila agora. Pra quando o bebê nascer e toda aquela fase, assim, de cansaço chegar... Ser mais leve, ser mais tranquilo, assim. Eu já ter mudado um pouco esse comportamento dentro de mim. É... Pra que a gente consiga manter uma harmonia dentro de casa, né. Porque, assim, eu não consigo nem imaginar o quão... Ah, é difícil, né. Eu sei que... Eu penso, assim, que a maternidade, ela vem, ela transforma, ela renova. Mas é cansativo, cara. É exaustivo. Não tem como, né. Não tem... O bebê nos primeiros meses demanda demais, né, dos pais. Então, quanto mais eu conseguir ser uma pessoa calma e tranquila agora... Melhor vai ser pro nosso futuro, sabe. Então, eu tenho ficado, assim, muito calma. Eu até... É estranho pra mim, às vezes, assim. Eu falo, caraca, eu reagi assim. Que bom, sabe. Porque as minhas reações sempre eram explosivas. Eram, tipo... Váááááááááááááá, sabe. E agora eu fico, não, de boa. Ai, tá tudo bem. Não, beleza. Que bom, sabe. E sobre os preparativos, né, gente, eu não comecei a ver nada ainda assim com relação a carrinho, até se vocês tiverem indicações, deixem aqui pra mim, eu tenho que pesquisar ainda mais sobre os carrinhos, essas coisas, não entendo muito sobre isso, eu já ganhei muita roupa, muita, muita, muita roupa mesmo, então eu acho que eu não vou comprar nada de roupa assim, porque eu ganhei bastante, talvez eu compre alguns bodyzinhos mais de RN, assim, mais pra ficar em casa, mas roupa eu ganhei bastante, assim, de algumas pessoas próximas já, o quartinho a gente já começou a fazer o projeto, porque a gente vai fazer metade quarto, metade escritório, já ia ser o escritório lá, porque minha casa só tem dois quartos, né, o meu quarto e o quarto, esse segundo quarto que a gente ia fazer de escritório, mas agora como veio o baby, a gente vai ter que mesclar, vai ser metade escritório e metade o quartinho do bebê, e aí principalmente como no começo o bebê provavelmente vai dormir comigo, né, não vai dormir no quarto dele, então dá pra meu marido continuar utilizando o quarto, e aí depois mais pra frente a gente vê, então a gente já montou o projeto, a gente já mandou pro marceneiro, estamos esperando o orçamento negociável, o que que a gente consegue fazer, o que que dá pra fazer agora, o que que não dá, sabe, e fazendo aí um meio a meio do que que dá pra fazer, mas a gente já começou a pensar no quarto, já comecei a pensar na decoração, ainda não sei muito bem, eu amo galáxia, né, eu amo universo, estrela, sou apaixonada por astronomia, apaixonada, assim, demais, e eu queria muito que o quarto dele tivesse esse tema, assim, sabe, de universo, estrela, eu amo estrela, acho muito legal e tal, mas não sei ainda, não sei ainda se eu vou fazer isso mesmo, tô pensativa ainda, mas eu acho que provavelmente sim, eu adoro colocar uns adesivinhos de estrela, assim, eu amo esse tema, assim, sabe, de galáxia e tudo mais, então pode ser que seja o teminha do quarto dele, e agora eu vou começar, assim, eu já quero começar a procurar carrinho, beber conforto, essas coisas, pra não ficar muito pesado, né, não chegar lá em cima da hora e ter que comprar tudo e ficar mais caro, e tem o que ver, assim, essas listas de enxoval, o que que compra, o que que não compra, ah, uma coisa que eu tenho comprado pra mim, porque, é, eu fiz bariátrica, né, como eu já falei algumas vezes durante esse vídeo, eu emagreci pra caramba, então eu perdi todas as minhas roupas maiores, né, eu perdi, eu doei e tudo mais, e aí eu passei, assim, anos usando roupas mais largas, que era como eu me sentia melhor e tal, e aí quando eu fui emagrecendo, eu fui começando a comprar roupas mais justas, não muito apertado, assim, mas roupas mais justas, né, então agora as minhas roupas estão todas apertadas, assim, calça jeans, eu acho que só tô com uma, aí eu comprei aquele extensor, assim, de calça, aí eu até comprei uma calça maternidade pelo Enjoei, assim, porque uma nova é caríssima, meu Deus do céu, e no Enjoei sempre tem umas coisinhas legais, aí eu comprei uma que vem já com aquela faixa, sabe, e aí eu tenho comprado vestidos, vestidinhos, assim, sabe, primeiro porque com vestido dá pra ver mais minha barriga, então, tipo, eu já me acho um pouco mais, assim, sabe, e também porque eu tô pensando em comprar roupas que eu consiga usar depois também, que se Deus quiser eu vou conseguir amamentar, vai dar tudo certo, então eu comprei uns vestidinhos, assim, mais abertinhos, assim, que dê pra amamentar depois, e aí depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês, não foi muita coisa, não, comprei uns dois, três, assim, mas eu tô feliz também de estar comprando essa sopinha já pensando em usar depois, sabe, que coisa. Mas é isso, gente, deixa eu mostrar pra vocês a barriguinha, ai, eu já tô com uma barriguinha, gente, já estou, ó, com uma barriguinha de respeito aparecendo por aqui, e aí sempre quando eu uso o vestido, ele marca mais a barriga, assim, eu gosto mais, né, mas é isso, gente, foi isso, acho que deu pra compartilhar um pouquinho do que foi esse primeiro trimestre, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixo aqui embaixo o que vocês querem saber, o que vocês querem ver sobre essa nova fase, que eu posso ir trazendo alguns vídeos, assim, esporadicamente, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus, tchau! E aí E aí E aí